Tá na hora de chamar o seu cachorro, o Rottweiler. Ele tá aqui! O cachorro doido vai te pegar. Pega, cachorro! Ele vai te pegar! Então vem, Fábio F. Death. Deixa comigo. Libera a coleira do Rottweiler e deixa ele brincar. E deixa ele brincar. Pega, cachorro! Alô, regreio! Um feliz 2022 pra todos! Esse ano, seja o ano de muita paz, de muita saúde. De muito dinheiro no bolso. E quem tá feliz, coloca a mãozinha pra cima. Quem tá feliz aí no regreio? Coloca a mãozinha pra cima. Quem confia em Deus? Quem acredita que esse ano de 2022 vai ser muito especial? Deixa a mãozinha pra cima. Deixa a mãozinha pra cima que vai começar! Arrepia de cheifar! Como é que é? Manda ver! Para explodir! Vai botar pra explodir! Vai botar pra explodir! Vai botar pra explodir! Joga! 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 Acalma! Acalme-se! Agora, a 10 e a faixa está com o DJ Fábio. Esse garante o que faz! Então! Quem é que tá solteiro? Coloca a mãozinha pra cima aí que eu quero ver! Quem é filho de Deus e verdade? Coloca o celular em cima! Coloca o celular pra cima aí! Quem tá com saúde? Coloca o celular em cima e liga o flash! Eu quero ver todo mundo colocando o celular em cima! E ligando o flash pra ficar bem bonito! Liga o flash! Liga o flash! Isso pra ficar bonito! Pra ficar bonito! Pra ficar bonito! Coloca o celular pra cima! Liga o flash! Quem é sincero de verdade? Coloca o celular pra cima! Liga o flash! Quem nunca traiu? Coloca o celular pra cima e liga o flash! Ó! Quem não colocar o celular e liga o flash! Vai passar dois anos sem fazer amor! Vai passar dois anos sem derramar o Takaká! Então coloca o celular em cima! Liga o flash pra ficar bem bonito! Liga o flash! Liga! Aí balança! Pro lado! Pro outro! Pro lado! Pro outro! Vamos nessa que o Fábio tá na área! Lá vai foda! Liga o flash! Liga o flash! Tem mais uma! Tem mais uma! Tem mais uma! Um, dois, três! Liga! Liga o flash! Explode! Tchau! 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 Rebatada! Eu te falei! Tchau! Calma! Calma-se! Agora, a dez e a faixa está com o DJ Fábio! Esse garante o que faz Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Olha meu blaster, tinha sim, garoto É muito caqueado com o Fábio O alt-vaile Obrigado, vinda aqui Marão Vermelho tá presente com a gente Aí, Leandrinho Para a FML, tá toda a galera no sistema Valeu O Moneca da Marizinha Professora Agui da Lobine GDK Eu já te falei, Jinho Hoje eu vou fazer uma desgraça Te prepara Hoje eu vou fazer uma desgraça Te prepara Falou Bora, bora, bora BG Fábio Pode vir que é nó Meu parceiro greio do cadeirante daqui Homem das divulgações, valeu A minha cúpula também tá no pedaço Quem sabe canta aí Vocês Eu quero ouvir uma só voz, vai Você é a rua O quê? Ela, cara Fora, menina FML Alô Vanessa A Fernandes e as meninas aqui com a gente também O bagulho é doido Amar é admirável Eu quero ouvir vocês cantando E essa é a visão De alguém que ama Duvida Fábio F10 Vou deixar bem baixinho pra vocês cantar pra mim Quem é sincero vai soltar o gogô Alô Juninho Silva Nozes É Bora Já remix Meu bem Querer Canta bem alto, vai Quem gosta da Hot Viner Coloca a mãozinha pra cima Quem gosta do cachorro doido Coloca a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Só quem é da Hot Joga Bate na palma Bate na palma Bate 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 É É O cachorro doido Vai te pegar E aí Manel Trocou meu nome Salomana Manelzinho Meu amigo MM de Velas Dadas Salomana Manel Fingi não ouvi Não entendi Te amo e não quis aceitar É o parceiro Renato do Solteira Orelha Já se vi toda a galera com a gente Já é de menor Valeu Feliz O Silvano Rodrigo Alex E o Edgley Danidas Chora Leve daqui Todo isso também Nós dois Não vou desistir O galera É na fronteira do Viceno Valeu Você é meu Canta bem alto Obrigado meus metralhas O par O galera que tá no verso E a gente É vizinhos na verdade E eu carrego essa equipe comigo no peito Alô meus metralhas Viviane Batidão Bora Bebe Transa Vai Lufo A professora Gayla tá ali também Um abraço Maredão Super Rottweiler Viviane Bini GDK daqui a pouquinho Vai tá lá entrar com a tema Com a gente Produção do pop Todo mundo vai na guarda Da F10 Ali A verdade a maioria já trabalhou com a F10 na época Época do búfalo Época do super No águia da Amazônia Eita nós E isso assim ou não E aí batata Verdade vale o coração Não, não quero Derem o pop Nega das Jura em Vidas O Felipe Valeu Um abraço apertado Um beijo Um avô Então uma coisa nos leva ao Você vem comigo Eu tiro sua roupa Corpo esquenta Não é E agora Um abraço apertado Beijo na boca Então uma coisa Só pra galera goste No regreio Eu tiro sua roupa Tá na mania, viu É a Super Hot Vailer E a equipe Trânsula Sentimento de Super Hot Vailer Na Hot Vailer É a Super Hot Vailer E a equipe Bebe Trânsula Alô, Muda Sentimento de Verdade É aqui Na Hot Vailer Não ligue Pro que vão falar A nossa vitória Vamos contar Alô, boneco É o zero a zero Já, boneco Não deixe se levar E não complica Manda pro caralho Quem critica Beijo na orelha O sangue ferve Na veia Pela última vez Aqui embaixo, boneco Vou te amar O bagulho é doido Se for magrinho Eu me amarro Não pego que eu passo mal Bora, bora DJ Fabiano Aquele pig Aquele pig Aquele pig Aquele pig Aquele pig Eu passo mal E for magrinho Eu me amarro Não pego que eu passo mal Aquele pig Eu passo mal E já Nozes A marca que veste Do DJ Fabiano A galera no recreio sabe fazer o sapinho, sabe? Isso, assim que eu gosto É desse jeito Jó Vai Um e meia, duas horas, ela tá com um F10 Só querendo putaria com a tropa do robô Com a tropa do robô O DJ Fábio já chegou, já chegou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de aba, tatatropa do robô Tatatropa do robô Tatatropa do robô Obrigado, guarda do R.R. Lancho, tá aqui Alô, meus metralhas do pau Tá no bicho Alô, César, chega junto Ai, papai Apaixonei, 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 apaixonei O Céreo Barbosa, jogador Cavani Um abraço lá do Águia de Barabá É para tudo, é muita puta, é muita puta Será que tem osso? Só me desce Alô, meu parceiro DJ Mariano tá presente com a gente Ecemos nossos cumprimentos Vixe da cabanagem, valeu E doida, Júlio César Natália Play E agora? E agora? E agora? Reginaldo Silva no rege da treta Bora! É muito caqueado! Acredito que eu posso mal Posso mal Posso mal Acredito que eu posso mal Posso mal Faz o caqueado Faz o caqueado Viva aí no caqueado! Faz o caqueado Toma, 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 toma Caqueado E toma, 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 toma Caqueado O DJ já tá na área E ninguém fica parado O DJ já tá na área E agora do Ina É muito caqueado Com a dobra E na NRW Multimarca Está presente com a gente Quando o bravo tá tocando Ele já disse a Fidesz Passa lá comigo, garoto O DJ indio é o bravo, porra Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, cachorro Joga o azul Meu parceiro Fike da Nike Também tá presente Joga o azul Puxa o carretel Ótimo o mac é Ótimo o mac faz E aí, minha torre solteiro Joga, puxa Zal, sal Joga o azul A torcida do clube do Remo Coloca a mãozinha pra cima aí Que eu quero ver Quem acha Que esse ano o Remo vai subir de novo Coloca a mãozinha pra cima aí O Remo parece o Vasco, tu ira Sobe e cai Sobe e cai Mas a torcida do Remo Mas a torcida do Remo Coloca a mãozinha pra cima Torcida do Leão Joga a mãozinha pra cima Torcida do Leão Joga pra cima Pra cima A torcida do Remo O Pai Sandu O Pai Sandu Tá montando uma seleção Bicho Quem é do Bicola Coloca a mãozinha pra cima A torcida do Pai Sandu Coloca a mãozinha pra cima Torcida do Papão Joga pra cima E dole Sal Joga Dole Dole Sal 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 Quem é do Pai Sandu Dá uma vaia no Remo aí Alguém do Corinthians aí Alguém do Palmeiras Alguém do Flamengo Alguém do Flamengo Alguém do Flamengo Alguém do Flamengo E aí Obrigado as nossas equipes A Rottweiler que são presentes Segunda Rott Web Trans FML Dá toda a galera Os metralhas Aqui do lado Os metralhas Daqui a pouco Vou tomar uma com vocês aí Viu E aí Daring DJ do Pai Eu vou sentar Vou sentar Alô Paulo Vitor Aqui com o Tuína Rapidinho São Telonzinho Nutella E H eletrônico E acessor E H eletrônico E acessor São Tere agora São Tere agora Darip DJ Fábio Como é que é? Manda ver Deixa eu logo mexer No meu HD musical Mesmo que a metralha Dos Croco Head Tá com a gente Valeu E aí Daring Sem fronteira Vai, vai Não existe fronteira Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não Ei, doce O bocordinho do Cacenheiro Um abraço Pra nos separar DJ Fábio Se ama E aí, meu? Na cama Ou na lama Eu respiro você Em qualquer lugar DGDK no tempo Caraca, eu só faço besteira Pra te contar E agora? Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu Mangueco na TH Carina, Leila, Raíssa Um Jajá A Viel Superangora Superfigura Eu sou maluca Maluca, é maluca, é maluca E agora? Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova Boa Que não ia já É o parceiro Fumaça Dá pra gente Com a gente Valeu Amanda Galvão Vurari Dona família Galvão Alô caiu Noni Almi Cabecinha Balotelli Você já e Maurício Eu quero ouvir mais uma vez O recreio cantando pra mim E aí Genivaldo É É É É É É É É Fitato Tá no pé Dalazô Daqui a pouquinho Lá entrar com a deua O cachorro doido Do Pará Charles Mix Valeu E aí Juninho Silva Agora Duas baixão Família Proste também Dá pra gente Igual a gente Valeu Um é por dinheiro Outro é por amor E tu O que fazer Se tem o que esconder Vou deixar bem baixinho pra vocês cantar pra mim Está tão difícil Esconder não dá não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que Outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Torno inteiro Dez Libera mais uma DJ Fabio Vocês sabem cantar essa? Então canta pra mim Não complique Me fiz Só fazer depois Mais um Dá dois Menos Você Sou eu Vou viver O meu amor Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai De menor O Andinho Toda a galera Valeu Para meu parceiro Buda Toda a galera Por ali Alonetinho do esquema Ele tá indo Irã É o Netinho Que é o nosso piloto Hoje E aí Amorim Não vou negar Sofrir demais Mas quando você Me deu fora Mas o Jigo Promoter Tá ali no meio O mundo é uma bola Fiquei Com meu cabelo Me valorizei Fiquei na academia Eu mal e malhei Quem sabe vai cantar Vou deixar baixinho Meu novo namorado É por isso que eu digo Tem que tirar O chapéu O chapéu O chapéu O chapéu Aquele caqueado Agora Luzinho Agora Luzinho Agora Luzinho Libera aí Garoto Garoto Super Hot Vai ler Fábio F10 Um cara determinado A fazer sua noite Inesquecível De todas as formas E o verde Onde o super tá tocando A galera diz o que O bicho tá pegando A noite de festa Cê tá esperando o que Vamos Que festa linda Isso é recreio É a primeira do ano Vai Vai E aí Bruncinha tá na área O Alexandre tá no sistema Também vale embora O beijão 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 Nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Pega hoje O cara tá suando Tuíra Me responder Liga a cobra Até cavalo na bunda Sua hoje Tuíra Liga Vou atender Não finge que já me esqueceu Quem sabe canta pra mim vai Meu celular Não finge que Vou deixar bem baixinho Bem baixinho E vocês cantam Você perdeu Cara Tá lindo demais Fumaça de marituba Valeu Legal mototaxi Dá pra ali Um abraço pra você Aqui do Fábio Fábio Detona agora DJ Fábio Esse Não apadrinha Alô Renan Vai garoto E aí meus metralhas Lembro de você Vai pirar o cabeção hoje Vamos amanhecer no RR É doida E agora De amor Foi pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou Para dançar Falando Baixinho Alô Renan Asmarcantes Vai Eu sou seu fã Foi como o meu mídia Tami, Tata, Gaby e Maria As meninas da Detroit Eu gosto de beijar os caraços Vamos nessa galera Tem que diferenciar um pouquinho Me diga porquê Não pensa mais E aí Alexandre Que mexe Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Acho bem desse FML Só de leve E aí Bredinha Tá com a gente Bora Paulo Então Então porquê me abandonou Alô Bílio GDK Bora professora Agda Alô Buneco Não pensa mais em nada Você lembra? Lembra quando eu disse Que você me completava Mas agora você Quem sabe vai cantar pra mim Quem é sincero canta Eu quero ouvir E não gostou em nosso amor Vocês bem alto Alô Daldo E quem é sincero Joga a mãozinha pra cima E só quem é sincero Bote na palma Bote Bote DJ Ah na época dos compadres Era muita cachaça Generation Play Alô meu parceiro Alô meu parceiro Toninho Toninho O homem das vinhentas Alô Toninho Tá presente com a gente Um abraço pra você Daqui a pouco ele vem aqui com a gente Vai Alô Borduga da Rode O Brasil O Breninha Raivar E tá ali Essa é da época Num pique que eu passo mal Naquele pique Magrinha, gostosa Jereca Puta, ela já corta Oh, sobe, desce Vai Vai, sobe, desce Sobe Oh, sobe, desce Desce, sobe Desce, sobe Oh, sobe Desce, sobe Sobe Sobe, desce Oh, sobe Desce Oh, sobe Sobe Vai Cala oriça do Detran Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Medicados, Medrônia Escrucorred Romara Romara Do Icangu E aí, Rune? Satisfaction O cachorro O cachorro Doido Alô, Mel Também a noite Eu sumi Alô, Mel Que junho A noite eu sumi O couro tá com medo Geral soltando o foco O dedo Geral O dedo O dedo O dedo O dedo O dedo Só sei dizer que Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano novo Vinte e cinco é Natal Trinta e um é ano As meninas até atrás Do ladinho Beijão pra você Sambiei Alô, Volte E vai chegar o carnaval E vai chegar o carnaval Inversão hoje no regra E a primeira do ano Ela quer Ela quer Mas ela quer Ela quer Ela quer o seu conceito Ela quer o seu conceito Moleco do Murinita presente E metralhas Bora se embriagar hoje Não quero nem saber E aí, considerado Ciderado Ela quer o seu conceito As meninas As meninas vão falar Quando é vida Só que é essa aqui Eu sou o dono Do caninho Os neve E a tua briga Liga zero Oito Oito Um braço Na volta Que se foda O sigilo A TV Manda É sem pena Viu, Fernandinha Um cara determinado Ela gosta quando o cara filma, Rony E aí, minha filha E aí, minha filha De casa E aí, coloca a mãozinha pra cima As mulheres que nunca meteram o chifre Põe a mãozinha pra cima Aquelas que nunca pularam a cerca Coloca a mãozinha em cima Os homens sinceros Assim como o DJ Fábio Deixa a mãozinha em cima Os homens que nunca traíram Deixa a mãozinha no alto Bora, Fábio Especialmente Pra todas elas Diz esse beat E o boneco da Marigia Descendo Descendo O chão no chão Só sei que hoje tem É muita puta É muita puta É muita puta É muita muita Agora, agora É Alubuxia, já No baile Vai Acalme-se, agora a 10 e a faixa Se falar mal é sinal que nós é bom, porque se nós não fosse nada, nego, não fala E aí? Pra tá na alta tem que tá ligado Qual é a marca que tu veste, Júnior? Nozes, a marca que veste o DJ Fábio E na boca da mana é tudo devagar Não precisa nós ter pressa que o bagulho vai andar Menor tampinha fica tranquilão O baratão tá sempre no plantão E o da onda menor inteligente Dá suas adeus morador tá contente Aqui na alta mana é tudo devagar Não precisa, não precisa, não precisa Não, 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 não Vai DJ Fábio balança, gera E sai do chão, sai do chão, sai do chão E agora vai Reconsiderado, cuidado O cachorro doido vai te pegar Deixa tudo no escurinho Deixa tudo no escurinho No escurinho Quem já curtiu Uma rave aí, coloca a mãozinha pra cima Quem já curtiu uma rave aí, coloca a mãozinha pra cima Vamos transformar o recreio E uma boate agora Cago Light Dá só os sinais dos nossos moves aqui Dá só o sinal, isso, dá só o sinal Agora apaga Alanzinho, o sinal do nosso telão Isso Agora Começa a liberar A luz E o telão A luz E o telão E o telão Eu falei que eu ia transformar essa porra em uma rave Quem tá tomando cerveja Quem tá tomando cerveja, coloca a latina em cima aí Quem tá tomando cerveja, coloca a latina em cima Quem tá tomando whisky, coloca o copo, a garrafa Agora quem tá tomando cerveja, coloca a latina em cima Agora quem tá com saúde, toma uma dose aí Toma uma dose, eu vou tomar uma também Toma logo uma pura que é pra ficar valendo Vai Vai E doida E doida E doida E doida E doide-se E doide-se Ah, mas vocês gostam de doidar com essa aqui, né? Não precisa dizer mais nada Isso é o nosso cachorro doido Alô, Manelzinho, segura pra criança que a gente tá chegando, viu? Vamos para ali, André What, vai, Lee? Alô, Egrê? Vai And now, baby And now, darling Eu vou ser tua princesa Hoje à noite eu quero ser a tua princesa Toca pra mim DJ Fábio Eu quero ser só tua DJ Fábio Eu vou ser tua princesa Hoje à noite eu quero ser a tua princesa Toca pra mim DJ Fábio Eu quero ser só tua DJ Fábio Eu tô dizendo que te amo É o momento! É o momento! Aquele momento agora De machucar os corações E aí? Eu já tentei de tudo Para tu que é a lua que é E aí, Ritini, um beijo pra ti Meu amigo Duda Técnico de áudio do Super Pop Amigo de guerra da F10 Tocamos muito clássico na época Tocamos com as 18 horas em Tandeira Saúde E Duda Quantas lapadas tu pegava do X8, né? Meu amigo Duda Alô, boneca, chega junto rapidinho, boneco Aqui com a Ritinho Vinte e oito anos do Zé Eternamente Eu posso ser do Tolo O Mal, o Pop, a galera que tá com a gente Obrigado Zé Eternamente Obrigado os metralhas do Vá, que são vizinhos do DJ Fábio Metralhas, parabéns a vocês e obrigado Por vocês estarem aqui do nosso lado com o meu bolão do seu aniversário A gente na verdade só agradece, viu? Amigo Marcelinho do GDA, tá aí Alô, Marcelinho Daqui a pouco tem o César, tem o Alonzinho E a nossa musa Pandora Pandora, madestrada e criada pela raça Rottweil Bora! Por que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que xingama nessa safada Uou, todo mundo falou Pra não chonar mais o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama E aí, Brani, eu bora! Vai! Se se apaixonar, se prepara Senta, filha Ela senta, 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 senta Senta, senta, senta Sem sentimento Se se apaixonar, se prepara Por sofrer Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora covardia E agora? Cê sabe, né? Sabe que eu não resisto Bora, Vila e Gendendá E aí, minha professora Águida Chá, Remix, Juninho Tô todo bom Vai! Vai, bebê Me pede pra... Aquela parada louca Os metralhas Eles carregam esse nome no peito, né? O nome do nosso eterno velhado gordo Tire o apoio total dessa galera Para o Grêmio Tem hora e nem lugar Guarda de menor não tinha fome No safado Quando eu quiser me levar Quando o seu olhar cruziu com o meu olhar Tentei e lutei pra... Fábio F10 Um cara determinado a fazer sua noite inesquecível Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era... Alô, Favacho! Velha guarda, moleque O senhor de segurança Fácil do lado de Jevá No tempo do búfalo, né? Grande Favacho tá aqui Balando em búfalo, meu amigo carnito Lá da carroça da saudade tá aí Alô, carnitão O cara que achou o DJ Fábio Lá no Tauá e trouxe pro búfalo Grande Carlito tá ali, ó, brazou Meu amigo Kaique Monteiro tá aí também Dona Lúcia do restaurante Lúcia Tá dando maior valor na festa de hoje Deu valor na festa de ontem também A gente passa lá, né? Ela gostou de ontem lá no complexo Ela pulou na piscina Melisca, chega aqui com o gênio rapidinho Bora agora! Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar E aí, boneco! Não, não, perdi minha cabeça Fiz um charminho só pra te artiçar Aqui é o banco do incésio, ó Pra me entregar Ele vai chegar na pressão Quero dançar Aí o DJ Fábio vai diferenciar um pouquinho Vou logo misturar, vou logo misturar Arrepeita, DJ Fábio Como é que é? Manda ver! Vou diminuir o pitch mais um pouquinho Eu vou misturar aqui um pouquinho De tudo pra todo mundo Bora, DJ Fábio Bora, bora, bora! Quando me amarro eu pego Não consigo controlar o sentimento que pego Eu não consigo explicar Luguinha e a Carolzinha aqui com a G E agora? E pare de mentir Pare de tentar E vai dançando, vai dançando Que o Fábio vai tocando Vai, vai, vai! Fale tudo agora Fale se em mim é manzento Fale, não puja a G E agora? Pense um pouco Pare de mentir Pare de tentar Esquecer Não adianta fugir Fungir, fugir Ela é o sonido E aí, Genivaldo? Que vai tocar E agora? Hoje eu cortei A intenção de você E quero que saiba Essa noite eu vou te ver, enfim Vambora, Fábio Bora, bora, bora! E aí? E com você Eu quero dançar Quero me entregar De cor inteiro até os olhos E aí? E com o sonido Eu vou viajar É a passagem Só pra galera relembrar E vou ver sim Eu vou misturar tudo Nessa porra hoje Não quero nem saber Me encanta esse brega Fruto sensual É mais um fenômeno Mas você delirar Olha A 10 E a faixa Que eu assumo A partir de agora Juarinho Porra de Amaurito Tá doida? Alô, gordinho Alô, gordinho Alô, galera Aqui quem está falando É o cantor Pio Paraense É, Pio Então bora, desgraçado A mulherada A mulherada já está se assanhando A mulherada já está rebolando E aí? Essa batida é de arrepiar Cheirou de pista É boa pra dança Bora! Aumenta o som, meu bem Aumenta Não dá pra aumentar muito, porra Aumenta o som Tem que ser reduzido Aumenta o som, meu bem Aumenta o som, meu bem Aí já viu Fábio F10 Acalme-se Agora A 10 E a faixa Vamos lá E aí, Maurício Valeu Meu amigo Rafael Netinho Dona HDR Lúcio, abraço Para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está assim Olha o Vitor GDL tá ali Ele e o Marcelino Essa guarda E aí? Tô aqui, mano Tô aqui Quando me falar de amor Sei que ela vai se amarra Tem um cara simples como um eu Ela com certeza vai se lidar Vamos, cursinho E aí, meu parceiro Você já Valeu É o jeito Você venga Ela gosta Daqui a pouquinho Eu tenho certeza Pode vir Deve estar percebendo Qual anzinho De pregas Aqui na lombada Louforte, professor Aqueira Todo mundo A fim das marquinas Na época que eu era Lá no Tauá Considerado É, mano Ele grave de doze Tuíra Meu amor Venha pra cá Paraná O Roche Vale Lá No aniversário A galera bizarreira Isso Sábado Dia oito Agora Agora É isso, Nini Pega o estúdio, Nini Que tá na reda-guarda Bora Simplesmente as melhores Simplesmente as melhores O número dez Vamos curtir o regreio Quando você falou que ia me deixar E ela Fiquei triste a chorar Não deixa, minha vida Sem ter direção para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você Sem você e perto de O César gosta como? É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum Bora, minha Detroit, Jair Te amar Eu vou Você vai Saí E com você Ouvir O som do menino Ouvir A combina A produção Com o Ronaldo E o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a favor da galera Essa aqui é do tempo dos compadres Lá no pop Do Tilibra Vai Rottweiler O cachorro doido do Pará O cachorro do Super Rottweiler E agora? Rottweiler 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 Tudo que eu queria agora Eu vi você tocar E aí, Karen? Rottweiler Oh, 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 oh Alô, Benico Mas eu sempre escuto O nome é pop e som Três E aí? Até em meus sonhos Grito pelo show de som Bora, DJ Fábio Imagina Agora Alô, play Nosso general E aí, Arga? É que eu saí daquele jeito lá hoje DJ Fábio DJ Fábio DJ Fábio E aí? Vi você passar Dona Carla Meio no teu Dona Carla, né, Dona Carla? Então falou Vinícius Patroa, viu, Batalha? Só você Vinícius Patroa, Dona Carla Esperei você Aqui na retaguarda Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Ela disse O Fábio foi o único DJ Que não dava problema, né, Dona Carla? Ela disse Tudo certinho E aí? Se um dia Tempo dos compadres Um gordo e um magro Se falar O quanto eu te amo As minhas paixões Olha o primeiro aí, César! És o meu primeiro amor Vejo tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Bora, Fábio! Eu quero ver vocês aqui No recreio cantando pra mim Só quem já machou nessa vida Pra se falar de amor Eu já vivi o amor Quem nunca, né, Dona? Lá E aí? Tudo que eu quero É me refazer Eu não me ver Quem sabe canta pra mim agora E uma só voz, vai! Rottweiler Super Rottweiler Alô, minha corpula O galera que vem de Benevide, César Eles estão fechados Olha o Renanzinho do Detran Ele já disse A vida é só esquenta a cabeça Que a tua prova Já tá até marcada Agora tu passa É melhor desistir Mas não vai mais amanhecido, não É, Eira Alô, Yuri! Alô, Yuri! Alô, Yuri! Cansei de sofrer Quero um companheiro Que me leve Que me dê amor Prepara aí, César Que eu vou deixar a minha saideira E você assume Final de contas Hoje é dia de tomar uma Que ontem eu não bebi nada Eu te falo E dou Alô, boneco! Tá seco! Paredão Super Rottweiler E vou superar a dor Vou deixar a minha última E o César chega! Valeu, Regreio! A paisessa tem César Logo em seguida tem o show Com Alôzinho Com a nossa musa Pandora E logo em seguida Vem o Super Bob Super Bob Como eu costumo dizer Quando você não dá valor Naquele amor Você perde E agora O que te oferecia Eu jamais oferecia Não E aí, F10 Como vai ser a parada hoje? Parado é doido Daqui é pra trás com a tema Considerado direto Você brincou com os meus sentimentos Olha aquele garapé, Tuíra Para o Recreio cantar pra mim mais uma vez Você me perder Não deu valor em mim Tuíra! No meu amor Vou me emocionar Não vale a pena ter Ter você Mas vou encontrar A... No meu amor No meu amor Não vale a pena ter